Eu sou Rafael Araújo, sócio fundador da Emec, estamos aqui junto com os workshops do Centro Europeu Emec, hoje os nossos convidados é a galera do Radiola, bacana, esse é um trabalho bem diversificado, eles atuam em diferentes áreas e acho que pode servir de inspiração para vocês, de repente em alguma dessas áreas que eles trabalham, você começar a querer trabalhar também, todo mundo sabe que de repente você pode ser DJ em mais alguma coisa, então a gente estimula vocês e incentiva que vocês realmente façam trabalhos além de só tocar, fazer outros trabalhos, eles fazem uma porção de trabalho, acho que foi bacana a gente convidar a eles justamente por esse motivo, tem selo, eles têm estúdios, eles têm uma porção de coisas, então uma salva de palmas aqui para todos. A gente tem o Guilherme Assenheimer, mais conhecido como House Tuff, esse é o projeto atual, e o Ricardo Albuquerque, que assina como Ricardo Albuquerque, o Ricardo foi aluno, então ele foi aluno de produção, ele acabou de mim, eu sabia que ele tinha feito algum curso, mas não sabia qual que era, e então, né, intensivo de produção, então bacana, acho que passou pelo lugar de vocês também, vamos passar a bola para eles, vamos falar, vamos se apresentar, vamos falar, e é bate-papo, né, acho que vale também vocês aproveitarem a oportunidade e perguntar também, fazer perguntas para eles gerais aí. Beleza? Primeiramente, obrigado pela presença a todo mundo aí, acho que se todo mundo vê, porque tem alguma coisa que a gente fez que chamou a atenção e vocês chegaram até nosso nome por esse motivo. Cara, primeiro momento assim, que se vê a radiola, a gente às vezes já viu algum adesivo, marca em algum carro, mas não sabe o que representa, o que é o... Teoricamente é o coletivo, né, o que a gente pode dizer, a gente teve sorte de conseguir se encontrar, cinco produtores ao mesmo tempo que queriam fazer o investimento e montar um estúdio, e o trabalho que dá montar não é simplesmente só o custo, né, tem uns gastos grandes também, o período que você está montando o estúdio, então a gente conseguiu seis ao mesmo tempo e achar um imóvel, procuramos bastante, foram em várias imobiliárias, vimos várias furadas, várias casas que não teriam condição de a gente construir nossos estúdios, mas a sorte prevaleceu, ali a gente encontrou na época certa a casa e hoje a gente tem a casa que é a radiola, que são seis estúdios de seis artistas de música eletrônica, os seis lançam pelo selo radiola e a ideia surgiu, vamos dizer, quase que a gente se obrigou a montar nosso próprio selo, porque o Fábio não queria lançar minha track lá, por exemplo, o HNQO não queria, a gente tinha o selo deles a Play Perfil e eu achava que as minhas músicas dariam para lançar, hoje eu entendo eles, vejo, não tinha nada a ver com o selo deles, a música que a gente fazia, mas, cara, a gente não sabia realmente da indústria fonográfica, como funcionava o gerenciamento de um label, como funcionavam as vendas, o repórter de venda que você recebe depois de ter ido para os sites de venda, então, tudo foi coisa que a gente foi aprendendo, eu vi ali no fly que estava escrito como dirigir um selo, na verdade, a gente criou a nossa própria forma de gerenciar, que foi de acordo com as necessidades e está aprendendo muito ainda, tenho certeza que quem já tem selo há mais tempo, já teve, sabe muitas manhas de divulgação, de como fazer a track bombar, vender mais, ter um alcance maior até antes de venda, que ela esteja no set de DJs que tem a ver com aquele som que você está querendo propor, mas é, faz parte, né, a gente cada vez mais está aprendendo e tentando vender mais e achar os atalhos desse ramo, né. Aí, pô, então, a minha história já foi um pouco diferente, eu já vim de, do começo da era rave aqui na cidade, participei de vários clubes, danceterias até dos anos 90 que rolaram aqui, então, tudo isso acredito que é a bagagem que eu carrego hoje, assim, e conviver com produtores da cidade, trocar essas informações. Fazer festa, faz tempo. É, eu acho que hoje, assim, ter toda essa estrutura, assim, para a gente poder expor toda a experiência que a gente já passou, é excelente ter um público, assim, também para trocar informação, é sempre um aprendizado. Então, a Radiola nasceu através de uma necessidade de um grupo de poder expor o que faz de uma forma profissional, com todos os... a estrutura de festa, a estrutura de como a gente divulgar a própria CRIO, através do live stream, e também de passar o dia no estúdio, que é isso que a gente gosta. Então, a parte da gente conseguir ficar no estúdio, poder lançar isso para o mundo, então, começou a juntar pessoas que podiam ser braços para acontecer isso. A gente montou uma engrenagem, assim, para que hoje a gente tenha um planejamento do lançamento mensal de tracks, né? Tipo, tentamos buscar um remix de um artista que a gente acredita. de conhecidos, de artistas, até que a gente admira, a gente tenta lá, entra no soundcloud, manda uma mensagem para o cara, fala, ó, a gente te respeita, vai ser dando teu som e tal, gostaria de dar um remix para um track do nosso selo e tal. Na base da conversa, você consegue, às vezes, conseguir um remix, consegue, né, fazer, você conseguir lançar em outra língua também. Mas, assim, nunca foi o foco nosso no começo, né? Sempre foi fazer o selo para lançar a nossa própria música. E o foco também em procurar sempre artistas novos, porque a gente sabe que tem um monte de produtor que fica na frente do computador e não expõe isso para ninguém. Então, até às vezes, a gente tem que perder tempo pesquisando para encontrar o artista, para pedir a música para a gente lançar a música dele. Bastante tempo de pesquisa também, que é você fuçar e conseguir achar um artista que tem a pena. E até lançar algo novo, né? Não ficar nas tendências que ditam aquele certo momento. A gente procura ter um advance de estilo ou até uma reciclagem de algo para poder estar expondo isso, algo que a gente acredita. E foi esse um dos pontos que a gente montou a nossa gravadora para expor o que realmente a gente gosta. Às vezes, o que a gente está falando parece um pouco abstrato. O Aroji falou que tem bastante gente começando, né? Que não entendem mais ou menos como funciona a parte de labels e venda de músicas. Mas, assim, vou explicar rapidinho para vocês. Os produtores, às vezes, quando eles alcançam um certo nível de status, de conhecimento, eles cobram pelo remix. Então, se você começar a querer entrar numa disputa com selos grandes e pagar um remix, você vai ficar pagando mil euros, dois mil euros, três mil euros. Talvez, para a gente, é muito mais útil comprar um equipamento, né? Comprar alguma coisa legal que vai enriquecer nosso próprio som, do que entrar em leilão por remix. Então, a gente prefere achar um artista que não é tão conhecido. A Ragiola é totalmente baseada até a arte dela em coisas de Curitiba. A gente tenta colocar... Os adesivos redondos são uma situação de tubo, uma vista de situação de tubo vista ali dentro. As capas dos IPs são pontos de Curitiba, tipo Torre da Telepar, coisas que a gente conhece. Então, claro, privilegiando artistas daqui. Quanto mais a gente achar alguém que tenha som parecido e queira alcançar, é tudo o que a gente quer mesmo. E que tipo de sons eles lançam? Cara, basicamente é House. É, mas são derivações, assim. Eu não teria problema de lançar. A gente vai lançar um técnico até, de um holandês. Mandou uma track para a gente, a gente achou que tinha a ver com o selo e, cara, só tinha lançado House até hoje. É que as vertentes são muito... Ah, mas entre as vertentes do House, vocês lançam? Tipo... Sim. Por enquanto não lançou nenhum ainda. A gente está no lançamento 4. Como comitê ter isso, eu também corro selo do Arung Records, né? E lá, claro, é muito mais fácil conseguir artista. Porque todo artista que está vindo para o Brasil está querendo tocar no Arung. Então, os caras querem lançar pela leilão do Arung. Não precisam entrar em leilão como na Ratiola, né? Mas a proposta é totalmente outra. Do Arung é fazer algo que tenha a ver com o club e tal. E a gente está inventando algo novo nosso, né? Tipo, que é uma linha de som bem local que a gente imagina que a gente tenha ajudado, né? É. Eu aceito, assim, por exemplo, eu tenho uma track pronta, acho que ela está legal, quero mandar para vocês. Você vê que eles são mid-loads, essas coisas... Dropbox, Subcloud... Um releasezinho, assim, esse tipo de coisa. Qual que é a apresentação do artista quando ele faz a track? Quanto para vocês? É, ele entra num ponto bem pesado, assim. Hoje o custo de um release, assim, é bem alto. Vamos dizer que eu quero lançar quatro tracks, assim. Um IP da Ratiola. Duas tracks e dois remixes lá. Então a gente vai gastar pelo menos uns mil reais para lançar. Porque, cara, você não vai lançar e colocar uma capa que você fez no Paint Brush. Você vai contratar um artista para fazer. Porque o teu trabalho já é artístico, musical, então a parte visual é muito importante. Dá a cara de identidade visual para a label, né? Então, desde o flyer até a capa do IP, que possivelmente mais para frente a gente vai querer fazer disco também. Então, pô, tem que fazer uma arte legal, né? Procurar um artista que venda o contexto. É label. Fora também os canais de distribuição, que a gente recolhe feedback de DJs do mundo inteiro. Então, a gente... Como que vocês fazem isso? Através do Dispersion. Dispersion é uma empresa, acho que na Inglaterra, que a gente manda um mês antes esse IP e eles distribuem para... Eles têm uma lista, assim, do... É pago. 100 caras quentes, assim, que recebem a nossa track antes, um mês antes de lançar, o cara recebe lá uma pastinha, a Radiola 003. Terceiro lançamento, tem um textinho que explica o que é a label, o que tem a ver com essas tracks. O cara olha lá, puta, já abri três tracks desses caras, nenhuma gostei. Começa a não abrir mais o selo, começa a não aparecer mais feedback daquele artista. Mas quando o cara dá, né, entra lá, vê, você recebe o e-mail, o cara dá uma respostinha de uma linha, assim, normalmente. É normal isso entre as labels ou os canais de promo. Por exemplo, do Bitport, da label e do artista. Como é que é? É que a gente não trata direto com o Bitport, a gente trata com a distribuidora. Por exemplo, o Bitport, assim, no caso. É, a distribuidora que trata com o Bitport. Porque, assim, o Bitport, ele não queria conversar com os selos pequenos que abrem da noite pro dia. Ele falou, não, vou deixar o negócio profissional. Vai ter que ter uma distribuidora que é quem trata, quem faz o contrato com cada selo. E daí, se o cara, ele tem... No começo, o cara te pede até, ó, preciso que você lance pelo menos uma track por mês, durante 12 meses, senão vou fechar teu selo, tal. Até, pô, o Fábio e o Henrique foram essenciais, assim, na criação da Adióloga porque a gente ficou emperrado pra lançar, emperrado pra lançar. O cara da distribuidora da Total Arts ligou pro Henrique e falou, quem que são esses caras do Curitivo? Os caras são sérios? Estão fazendo o som mesmo? Ou vamos fazer só um lançamento e evaporar numa... poluiu o Bitport, poluiu o iTunes, o Julio. Então, o cara veio, especulou, daí, pesado do positivo, não, os caras fazem som mesmo, vão lançar. Daí, pum, abriu as portas e abriu pro distribuidor. Qual é o nome da distribuidora? Total Wipers. É, no final das contas, a label, acho que leva quase um dólar. Acho que eu não chego nisso. Eu não escrevi um em 45. Um dólar e 45. O site, né? O site da distribuidora. É, cara, tem... Assim, quando você pede remix também, quando tem uma track de um outro artista no teu label, tem contratos. E não são padrões. Cada hora é uma. É 70, 30, 50, 50. Fora a produção desse CP, né? Que gera engenheiros, masterizações. O próprio marketing digital que você tem que fazer. Ah, vai lançar. Vamos fazer um vídeo teaser do IP. Vamos fazer tudo isso que envolve um custo, né? Que você tem. Claro, você vai vender mais, vai expor mais tua marca, mas... Acho que, no fim das contas, é meio que a gente já sabe o que acontece com banda, né? Tipo, o cara vai e faz o CD. Daí, puta, tenta empatar na venda do CD, porque o kart já é caro, o CD é caro também, mas faz um show e ganha mais grama, mais ou menos. É assim que a gente... Quais são as ações de marketing que vocês fazem quando envolvem um lançamento? O que vocês geralmente procuram fazer? Cara, no mínimo, todas as mídias em formato digital, tipo capa de Facebook, é o mesmo banner que vai no nosso site ali. Então, a gente põe na entrada do site e tenta recolher os feedbacks que a gente teve, feedbacks positivos de artistas que a gente acha que tem a ver e coloca na track lá. Ah, feedbacks positivos dos artistas, tal, 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 tal. Isso para quem... Pode parecer, às vezes, merchan, bobeira, mas isso é para situar quem está vendo a track e falar assim, ah, essa linha de som aqui, eu estou ligando a minha cara para vocês, o cara falou que é bom ouvir a track. Tem que tentar forçar o cara a ouvir a track, né? Tem tanta track. Eu não sei o número exato que sai, mas todo dia no Beatport deve sair pelo menos umas, sei lá, 100 músicas de house, né? No mínimo. Mais, né? Mais house, eu follow mais. Daily List, vocês fazem disparo? Cara, por enquanto não, assim, a gente teve... Cara, é tanta coisa, tanta coisa que a gente teve que sentar agora, né? No começo do ano, reorganizar a casa e falar, cara, se a gente vai levar o seu a sério mesmo, não vai ficar só de brincadeira lançando, a gente vai ter que ter uma estrutura de empresa. E, cara, demorou até a casa se assentar, cada um ficar no seu estúdio, no seu lugar, poder entrar e sair num horário adequado. Agora as coisas se encaixaram, o seu tá ficando realmente mais profissional. A gente tentando organizar tanto planilha de custos quanto planilha de planejamento mesmo, pro que que vai vir. A gente tentou fechar ali, faz uma bobeira. Tem um mês de dispersion, de divulgação, um mês pra lançar. Então, cara, a gente já tá com o lançamento até 2014, até março de 2014 a gente já tá com a agenda cheia. Tentar encaixar uma ou outra track ali, pedir um remix pra um artista que a gente admira no caminho, mas, cara, já tá, assim, caminhando pra virar um selo realmente de responsa, né? E pra alcançar esse cronograma, a gente passou algumas horas dentro do estúdio, fazendo música juntos, sozinhos, levava laptop pra um dia, com fone, e sempre produzindo pra gente conseguir fazer material, pra gente conseguir respirar e focar mais no marketing desse material, né? Quando, toda vez que a gente lança, a gente poder focar só no marketing. E as produções agora, como a gente tá com folga, a gente já começa a ir mais devagar. Mas, só a casa, a gente levou sete meses pra encontrar. E há quanto tempo que vocês estão nesse trabalho todo, assim, desde que vocês pensaram nele até hoje? Cinco anos, seis? Dois. Dois a dois anos. Daí, de um ano pra... Agora é aniversário de um ano da Leilume, da Radiola Ecos. O nome Radiola já existia desde o Orkut, né, cara? Foi, assim, um grupo que começou com 15 pessoas pra discutir de música eletrônica e conversar, assim, né? Às vezes a gente tem aquela visão de que, ah, é um fórum, que os caras vão lá e metem a boca nesse dia que estão tocando. Não é isso. Era um ponto de encontro pra quem queria conhecer mais música eletrônica, tinha vergonha de falar abertamente em rede social. Ia lá e conversava. Rolou essa música no Arung ontem. Pô, essa aqui eu adoro também. Remix do cara, tá? Ia conectando. Essa foi a ideia. Dividir e, cara, tentar fazer a cena crescer de uma forma madura, assim, de, pô, a galera não ia na night sair sem saber o que aconteceu. Pô, eu não lembro de uma música que tu pula dentro. Pô, se lembra de uma música, você tá perdido, né? Tipo, a gente luta contra a desinformação. E a casa, cara, só veio a refletir isso quando a gente se conheceu. Pessoal, cara, imagina uma casa, você mexendo no software pra um lado de cima. Daqui a pouco, putz, software é animal. Rolá, só suba a escada. Ah, tô afim de fazer um remix dessa track. Pega o desse lá. SD card pra ele. Pô, o cara fez um remix da minha track. A gente tá em contato com o tempo inteiro, testando equipamento. Pega o sintetizador do outro. Cara, é constante evolução, assim. Conta mais dessa casa aí pra galera. Cara, a casa é... Tem umas fotos. São as fotos de cada estúdio, né? Cada um desses. São seis. Cada um dos artistas da Rádio Ola. E, cara, a gente também achou uma maneira de... Pô, como é que a gente vai levar os DJs grandes, assim, pra nossa casa? Tipo, todo lugar que os caras vão no mundo, alguém falou, vamos no meu estúdio lá. O cara já tá em tour, tá de saco cheio, tá afim de... Quer dormir? Como é que a gente vai levar? A gente falou, cara, vamos fazer um live streaming. A gente já tinha um projeto, eu e o Guto certo, a gente fez, sei lá, uma, duas transmissões, testes, e de dentro tá ali com a câmera, assim. Convidei Toshiro, né? O pessoal do Alguma Nós. Cara, deram uma mão. Primeiro a gente fez com a internet, cara. A galera mandando mensagem. Cara, a conexão tá perfeita. Sonzeira rolando, tá massa pro caramba. Pô, esse é um jeito massa de trazer o cara pra nossa casa. Não vou conseguir lembrar quem que foi o primeiro, mas acho que foi o Linfosca. A gente me convidou e ele falou, cara, vamos fazer uma transmissão com você. O cara falou, ah, eu tô morto, eu tô viajando três dias, mas, cara, vou tocar só meia hora. Abri a transmissão lá, desce no microfone, tudo rolando. O cara veio, tocou a gente, assim, na sala, todo mundo falou assim, ó, é possível. O cara tocando ali na nossa sala, tipo, sem cachê, sem nada. O cara veio tocar porque ele tava afim de fazer, mostrar o trabalho dele no nosso programa, né? Aí estamos tentando deixar cada vez mais profissional o programa. Ele ainda tem aquele formatinho meio, pô, um pouco amador, imagino. Porque você pega na câmera, ele se olha, daí fica meio borrado, sabe? Fica lá, deixa maior. E até então, hoje em dia os artistas vão, participam do livestream, querem ficar o máximo de tempo lá e comentam que isso que a gente fez, não existe em lugar nenhum no mundo de tamanha proporção, assim, um coletivo com estúdios bem equipados. Aí, acho que essa é uma das... É, gente, começou, foi uma forma que a gente conseguiu também de estar em contato com o pessoal que é do nosso meio, que, pô, uns caras tão grandes já, né? Quem passou ali foi... Liv Foz, Aminete, Dana Twins, Joyce Muniz, NTFO. 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 Cara, uma série de artistas, assim, vinculados ao meio, realmente, que a gente lança e que a gente gosta, que, cara, acabam passando ali, trocando experiência com a gente, contato. Cara, vem cola... A casa é inteira praticamente no ramo de música eletrônica. Então, onde você anda, no banheiro, tem adesivo de seu. No banheiro, tem adesivo de clube. Todos os campos do Brasil, a gente tenta pegar de um adesivo, um chaveiro, uma parada e botar na casa. Então, você anda na casa inteira e é botado pra isso. Pessoal, tem uma pergunta, ó. É... Existem papéis comidos com você, com o Brasil? Você tem uma parte de marketing? Cara, a gente já tentou fazer isso algumas vezes, assim, é... Às vezes acaba sojando pra um pro outro. É, existe. A gente não consegue distribuir bem, assim. Eu sou muito chato com o Fly, eu mando voltar várias vezes, porque eu acho que a festa começa ou qualquer coisa que você requerer o Fly, começa já no momento que o cara impacta o olho. Então, tem que fazer um Fly legal, eu acho. Tem que fazer alguma coisa que tenha a ver com a identidade visual de como se imagina a festa, de como se imagina a tua música. Tem que contextualizar, conectar mesmo. Então, com o Fly a gente é chato, tem que mudar pra fazer. A gente já tentou algum ano e faz. Daí, puta, chega lá e vejo um negócio, né? Às vezes só eu consigo ver o Fly, assim, por ser chato. Pô, tá errado isso aqui. Não dá, não dá. Então, cara, eu fico às vezes nessa parte. É, contato com outra atista, somos nós dois que fazemos também. Ah, chamar o Aminete, vou chamar. E, cara, contamos sempre com a colaboração dos amigos, né? O Malco, na última, foi lá com o Aminete também. O pessoal da Curitiba já sabe que a gente faz o streaming. Pô, quer ir lá se divertir porque virou um ponto de encontro de quem gosta da música também em Curitiba. Então, cara, agora nesse exato momento tá rolando lá na casa Dr. Drew. Então, Dr. Drew e o Rubens, que é do selo, estão transmitindo ao vivo lá no... É, esse é o ponto do live stream. Daí tem a label em si, quem cuida de toda a parte do áudio. Daí tem a administração, quem cuida da grana, porque todo mundo paga uma mensalidade pra gente conseguir cobrir todo o volume que a gente tem de custo como distribuidora. Tipo, envolve uma série de custos. Sim. Então, na prática burocrática, a gente tem seis sócios na Rádio Opa. Nem todos são tão envolvidos, né? Tipo, como o Guto e o Ber. Eles têm o Hands Up também, que é um projeto que toma muito tempo deles. Eles têm que cair na estrada. Então, às vezes, só pra pouco tempo eles produzirem tanto tracks, desde Bihouse e Bihouse, algo mais conceito pra Rádio Opa, quanto pra eles mesmos, né? Então, cara, como a gente tá totalmente de cabeça no só conceito, a gente toma a frente da label com o cara com gosto, né? Quem forma a equipe toda? Cara, sou eu, House Tuff, o Rubens, o B King, que é a arca que o Berbush usa, e o Guto Serta, né? Que é o percussionista. O Guto até, às vezes, o pessoal não sabe, né? Acho que isso aí, além de música, de percussionista, pô, ele é um produtor de mão cheia. Tiveram até muitos feedbacks bons das últimas tracks dele, e, cara, tocou o solo, não tocou o track dele. No podcast do Soundual. Então, a qualidade do áudio tá chegando nos caras. Às vezes, o arranjo da música não é ali o que a gente já imagina, imagino que daqui dois, três anos a gente vai estar mandando muito melhor nisso. Mas, assim, estudo não falta e qualidade de áudio vai ser sempre o que a gente vai buscar. Tá estudando pra conseguir fazer um som realmente a nível mundial, né? É, sempre quando pode, alguém vai e passa um mês fora, São Paulo ou outros lugares, pra estudar sobre áudio. E sempre tá atualizando, né? Descobrindo novos softwares, novas máquinas. Não para, né? Formas de você fazer seu cérebro funcionar de várias formas. Qual que é a regularidade dos programas, dos streamings? Cara, a gente... Toda vez que o cara passa pela cidade, a gente consegue contato e marca, assim. Até fica meio ruim, porque... Às vezes você não sabe se o artista vai chegar um dia antes, não vem, ele fala com o tour manager do cara, daí chega no dia e o cara tá cansado. Então, dá um pouco de medo, às vezes, de você publicar lá. Ah, vai o cara tocar na radiola hoje. Daí liga lá, 800 pessoas vê. Cadê o cara? Tipo, não aparece nada. O cara tocando já rolou com a gente também. O artista chegar lá, achar que o CDJ não era o que ele imaginava e, pum, hoje, claro, a gente tem que pôr mais o DJ Boost, tá ficando mais legal. Não tem perigo do cara chegar lá e falar assim, pô, não vou tocar nesse lugar. Hoje tá mais estável a ponto do manager que cuida dele internacionalmente mandar e-mail pra gente, falar que o artista tá vindo pro Brasil tal data, vai passar pela cidade tal dia e é possível fazer o live stream. A gente tem muitos managers que são o mesmo, né? O próprio Adana Twins, cara, a gente fez ano passado um live stream tosco com eles, tá? Tosco, você olhava assim as legendas embaixo, tava tipo tudo programinha ruim, assim, tá ligado? TV pirata. E daí, mesmo assim, os caras gostaram e mandaram uma mensagem. Pô, será que dá pra gente fazer o stream que vocês fizeram ano passado de novo? Nem tava pro programa, assim. Vamos aí. Vamos movimentar a casa, faz os caras virem aí. O Rubens tinha track pra entregar pra eles, pra lançar na Juvie. É o intercâmbio que você faz, né? Aproveitar a passagem de um artista pela cidade. Aí, os Adana Twins já falaram. A mesma manager deles é a do Dr. Drew. O cara já pegou no e-mail. Pô, rola fazer. A gente nem ia fazer, não. Pô, o cara tá pedindo pra vir aqui em Curitiba. Vamos montar a estrutura. E, ao mesmo tempo, o cara é um negocinho, tipo, ah, é legal e tal. Mas, cara, a gente abre a nossa casa, né? Tá rolando um stream lá e, tipo, agora. Tinha um segurança na porta lá. A gente teve que colocar. Não dava pra gente ficar de porteiro indo lá na frente e mixando. É aquilo lá na frente abrir pra galera. E dá umas 100 pessoas, cara. Que acho que é o limite ali, né? Agora a gente viu já a ocasião do Colombo. Foi um negócio, assim, cara, impressionante, cara. Nunca tinha visto numa sala de casa o tamanho de maçã, assim. Foi euforia e todo mundo ao vivo lá. É... Cara, foi um jeito dele envolver os caras com a gente, né? Isso aí, possivelmente, pode se reverter em remix, sim. Exato. Isso tem gerado alguma coisa já nesse sentido? Ou ainda plantando pra colher lá na frente? Compreto, assim, é. Mais plantando pra colher, assim. Até porque o próprio Dana Twins, né? São artistas que a gente admira, mas... Hoje não teria nenhuma track deles que ele ia falar assim, nossa, que era o track do... A Dana é uma adiota. Os caras tem o estilo deles ali no selo deles. Não é bem o que a gente gosta, assim, de produzir, mas... Mas rola de humor aqui, né? Os contatos. Os contatos. Os contatos que ele para e passar. Seja troca ideia. É, mas... Amigavelmente, assim. É, mas eu comecei a esperar muito, né? Falar sobre áudio. É, mas eu comecei a esperar muito, né? Trocar. Mas não... Sei lá, pedir música ou... Algo do gênero, assim. É, ficar encheio, cara. Talvez esse cara vai lá. Do cara a gente vai falar pro outro, pros caras que eu amava lá. Fica pedindo música, sabe? Isso daí é... E a regularidade dos lançamentos dos selos? Um por mês. Do Radiola e do Warung também, é a mesma coisa? Um por mês. Quantos releases já tem em cada um dos selos? O Radiola tá indo pro... Quatro. Daqui a dez dias, um IP. Uma track minha, que é a Silhouette. E uma track nossa, em parceria. Até tiveram feedbacks bem legais, né? Tipo... Um grupo de baixo legal. É... E o Warung Records é... Puta, a gente tenta compilar... Fazer uma... Uma ordem que dê certo, assim. A primeira... Foi a primeira compilação. É difícil fazer uma compilação, porque... Muita gente filmando a track. Daí... Pô, eu fiquei o responsável por levar pra masterização. A... A... O VA do... Brava Brasil. Pô, daí um cara te manda assim... Fala pra lá. Pô, me dá com uma sala de menos quatro. Daí o cara manda menos seis. O outro manda menos três. O outro manda menos dois. O outro não manda. Tipo... O outro manda com limiter na saída. O outro manda clipada. Daí o cara sai com doze artistas, assim. Empilhando um pouco na ladeira pra fazer o lançamento. E cara, tem o texto de cada track falando o que que é. De cada artista. Então... Pra fazer uma capa assim. Daí não. Saiu a track desse artista. Muda a capa. Tipo... É tipo... É bem trabalhoso montar um VA. Assim. Não é fácil lançar três tracks, duas tracks. Do que lançar um VA com doze, quinze, vinte, né? Às vezes a Turum aí lança um quarenta e poucas tracks. Imaginando como é que o cara faz o vídeo. Administrar muita gente. Administrar é difícil, né? Vários estão em turnê. Daí fica três, quatro dias sem conseguir falar com a pessoa. E daí você já... Fica assustado. O cara tá num festival na Austrália. Outro tá não sei o quê. Não responde e-mail. Mas é... É a compilação que faz, acho, o pessoal olhar pro teu selo, assim, né? Ou você comprar uma track fudida, assim. Os selos fazem isso e ir lá e... Tipo, ah, o Dale Howard tá bombando. Pega o Dale Howard, é o house do cara. Daí lança no selo. Não dá pra fazer isso. Mas a... O VA é uma forma bem... Amistosa, assim, né? De você mostrar quem que tá envolvido com você. Quem que você tá em contato. Tudo e tentar transformar no... Vocês masterizam fora as as tuas? As da Walung, sim. E as da Radior, ele masteriza. Eu dei sorte de deixar. E as festas? Como é que foram os projetos das festas? Vocês também linkam com os eventos? Cara, tudo que foi rolando... Como eu falei, a gente foi adaptando, né? Então, no começo, as festas, a gente tinha aquela mesma ideia. Depois, aí, trazer os gringos. Ah, vamos trazer os caras da Crosstown. Daí, pum. Ela botava o cara da Crosstown na festa. Ficava o cara desse tamanho. Gente desse tamanhinho, assim. Tipo, não dava nada. A galera também nem sabia quem era Crosstown Rebels na época. Então, a gente começou a falar. Cara, eu vou ficar mais no estúdio. Focar no nosso som. Pra ficar de qualidade. Pra gente não precisar ficar trazendo esses caras pras nossas festas. O selo é da Radiola. Não tem convidado. Não tem... Não tem... Por que a gente, né? Repartir a nossa arte nesse momento. Com alguém que vai vir, só tocar, vira as costas e bora. O cara nem deixa. Nem vai lá na Radiola. O cara só passa. Fechou o livro pra ele. Vai do hotel pro plano, do plano pro hotel. Então, a gente foca 100% nos artistas. Assim, pô. Tentamos lapidar cada vez mais o Rubens ali. Que é, tipo, o mais novo de nós. Tem 22, né? Cara, pra ele... Pra ver as tracks dele ficarem melhores. Ele ouvir cada vez mais coisas diversificadas. A gente tenta se ajudar entre a gente ali, cara. É, a gente tem uma cobrança entre a gente, porque a gente precisa de resultado. Então, tá lá de férias, já ali, e aí, como é que é? Tá fazendo o quê? Então, rola uma cobrança séria mesmo. Porque é que todo mundo tem material. Todo mundo precisa estar afiado pra conseguir alcançar algo maior ainda. Daqui a gente nem sabe o que é, mas a gente tá buscando. E vocês procuram ter também uma regularidade nos eventos, na promoção de eventos? Cara, que nem eu falei, a gente teve o ano passado inteiro até a montagem dos estúdios. Chegou em janeiro, a gente deveria ter lançado. Janeiro, fevereiro e março das tracks. Mas a gente teve que parar tudo e se reorganizar, assim. Tipo, ó, o que cada um vai fazer? Você falou que vai fazer isso, não consegue fazer bem. Você falou que vai fazer isso, faz bem. Tá fazendo direito. Então, a gente distribuiu as tarefas de novo. Paramos os lançamentos. A gente não lançou em janeiro, fevereiro e março. Pra poder reorganizar e distribuir, né? Foi uma tática que a gente usou de queimar uns meses pra poder distribuir bem o nosso selo. Da mesma forma, a gente já culminou com... Cara, a gente conseguiu uma residência em algum lugar no Darung. Então, provavelmente, uma vez por ano, vai ter uma festa radiola no lugar no Darung. Pra gente, até, é fantástico. Isso é um dos clubes que a gente ama. Poder fazer uma festa com as nossas tracks. Levar os amigos é fantástico. E agora, na vibe, cara. Então, cada vez mais, a gente vê que as residências estão mostrando que a gente tá no caminho certo. A gente teve a oportunidade de fazer festa da radiola no Amsterdam Dance Event, ano passado, também. Foi bem legal. Tinha... Era a pista da Tronic e outra pista era a radiola versus o Arung Records. A gente misturou com os residentes do Arung e, cara, foi bem legal, bem legal. Christian Smith, o pessoal da Tronic, todo mundo veio dar parabéns pelo som. É legal você ver que lá fora também os caras escutam isso e reconhecem e admiram o trabalho. Acho que... E esse ano a gente tá de novo com a mesma crew, com a mesma... Fazeram festa em Amster de novo na DE. Como que foi esse contato com vocês? Cara, um amigo... Tipo... Cai do céu mesmo, assim. Meu amigo meu falou, cara, eu conheço um promoter em Amsterdã. Daí, ah, é promoter, é. Ele quer fazer alguma coisa no Arung. Eu falei, cara, eu tenho a radiola e o Arung Records, dá pra fazer. O Arung já tava com uma festa na Mel, que veio aqui marcada, que tem Bicoloritas, Gui Borato. Aí o cara pegou e falou, ah, beleza, eu toco. Quem são DJs? Daí, pum, deram, fechou e começou a já divulgar. A divulgação do cara era fantástica. Você andava em Amsterdã, assim, na rua, cara, nas praças, assim, outdoors, assim, com uma festa. E a festa era, assim, a única festa de 16 horas no Amsterdã. Tipo, tinha 30 e poucos DJs internacionais e tal. Foi bem legal. Caso outro. E esse ano aí a gente vai de novo fazer a festa, e já rendeu outros gigs em outros países. Então, esse ano vai acabar sendo a nossa primeira tour, realmente, da radiola, né? Passar por uns quatro países, acontecendo a festa da Radiola Label Night. Esqueci mais. Todos os tracks que vocês são lançados pela Radiola? Ou vocês têm alguma que vocês falarem, pô, devem mexer essa aqui, alguma gravadora mais, que seja mais fixada, assim, e falar, vou mandar pra ela, gente. Pra ver se... Chega alguém, se você quiser alcançar. Às vezes a gente mesmo acha, assim, puta, essa aqui tá massa, mas não tem a cara da radiola. Vou tentar lançar pro outro. A gente se conversa, assim, fala, pô, essa tua track parece daquele selo, né? Mas a maioria das músicas feitas lá dentro, a gente faz um dia só de audição e vota. Essa vai lançar, essa não, essa vai, aí as que não vão lançar, o artista pode fazer o que quiser. É engraçado que na casa, tipo, você tá andando, daí você chega e passa pela frente do estúdio Dunda e tá lá aquele vocalzinho. Daí você vai embora e tá lá o vocalzinho. Então, aí o cara tá uma semana na track, daí quando chega no dia da audição, começa a track e você pensa, puta, eu conheço essa, pô, dessa track qualquer. Aquela que ficava todo dia que eu passava na porta. Eu passo e escuto a janela. Pô, tá fora do tom isso, cara. Já grita da janela. Então, tipo, a galera acaba brincando, tirando sarro um do outro e é legal. Isso por a gente ter encontrado pessoas com o mesmo senso em comum, assim. E como que vocês viram a cena hoje? Crescente, cara. Eu acho que tá fervente até. Parada... Tá muito forte. Cada vez mais gente gostando, procurando. Eu acho que a banda larga proporcionou isso aí, né? Todo mundo poder entrar no SoundCloud e no celular ali e baixar e escolher o que vai baixar. Se você botar na rádio, porra, ficar goela abaixo lá, coisas que você nem gosta. Então, cara, isso pra música eletrônica bombou, assim, cara. Sets e tracks. Eu acredito, assim, que Curitiba tá até se tornando um celeiro de bons produtores e DJs, assim. Como tem no UFC, MMA, skate. Eu acho que Curitiba tá caminhando forte pra isso. Porque antigamente, assim, sei lá, dez anos atrás, a gente tinha poucas pessoas pra discutir sobre isso. E hoje existem várias. Então, é espetacular isso. Até conhecer e falar, porra, antigamente você ia falar sobre ondas, sobre isso e aquilo. Era difícil encontrar alguém que falasse. Até a música, até hoje, não sabe. Mas, hoje em dia, já tem uma tragédia de conhecimento. Minha dúvida, qual é, tipo, o caminho, assim, que eu quero, por exemplo, montar uma label? Como é que eu faço? Cara, você tem que, pra você montar label, você tem que ter algumas coisas mínimas que tem no contrato. Você pede lá pra Totoar de semana, não é? Você tem que ter um site, tem que ter um e-mail fixo, tem que ter a página do Facebook, tem que ter SoundCloud. Identidade. Tem que ter registrado a marca. Personalidade. Tem que ter alguns requisitos, assim, que eles colocam. E, cara, quando você chega pra dar o check mark, o cara fala, cara, quero abrir a minha label. Agora eu falo, ah, então você tem que ter pelo menos seis tracks. Você tem que ter três IPs pra três meses. Você tem que lançar pelo menos seis ali nos primeiros meses. Vocês procuraram distribuidoras ou vocês foram direto nessa? Como é que foi esse? Procuramos lá. O cara mais preferido é aquele amigo. A gente não sabia mesmo. Tipo, ah, o cara falando com a distribuidora, puta, essa distribuidora é falha, ninguém mais nem tá olhando, não tem um canal do Promo Bom, não divulga nada. Não presta. E a gente tá com a Totoar de hoje, espero continuar, mas, assim, no ADE lá no ano passado a gente recebe várias, vários panfletos de outras que tão vindo por fora e, cara, marcas crescendo. É, o ADE é um evento incrível, assim. Incrível, cara. Quem gosta da label, cara... Manager de clubs, manager de labels, de artistas, de... Lá é o foco, assim. Acho que é um dos maiores eventos voltado ao business, assim, da música, né? Então, o que você procurar, se você é DJ, ah, eu preciso de um manager que me venda pra Ásia. Vai tá lá o cara. Vai ter um cara que vende você pra... O cara que passa CD, tipo, pô, preciso de alguém no... Não dá pra eu levar mil CDs daquilo que ele tiva pro ADE. Daí você acha um cara que faz CD lá, através do ADE, no site, já, a plataforma deles permite que você entre em contato, já, com uma galera de lá. É um lance de network, assim, bem, cara, bem responsável. A Amsterdam é esse evento e acho que é hoje o evento top. E isso é um site? Não, cara, é um festival. É um festival. É um festival de dança da Amsterdam. Ele tem um congresso junto, né? Até aqui no Brasil tem o Rio Music Conference, que é nesse formato também, que rola no Rio. Então, tem um ciclo de palestras, painéis. Só que, cara, são painéis que não... Tipo, você fica indignado, assim. O Pete Houtin, o Seth Troxler e o Duplo Dice conversando de som. E você sentado no sofá com o laptop, tipo, cara, com uma gatinha te servindo cerveja. Junto, você é sinistro, né, assim? Ou a Nina Krebs do teu lado. É sinistro o que eles fazem com o evento. Isso que tem uma aula lá que é só de hard dance, né? Tipo, eu nem vi essa aula, cara. Tipo, é um negócio que movimenta. Só que eles sabem que é muito diferente de todo o resto de house técnico. Então, tem dois pavilhões lá que são um hotel e uma casa grande que eles alugam pra falar desses assuntos. Tipo, vai ter até um lance engraçado lá. O Dave Clark mete a boca, né? Figurar assim do técnico. O cara falou pro cara da Pioneer. Ah, o melhor CLJ da Pioneer é aquele do Dave Guetta. Que o cara só pega uma vez e não faz mais nada. Tipo, vai até o final, assim. E, cara, você vê que eu não imaginava o Dave Clark falando isso no microfone. Vai ver todo mundo, assim. Todo mundo, né? O Guetta no fundo da sala. É tipo, ver tudo. A gente falou, Lina Creves aqui. O Hernan Catani do outro lado da rua. Coffee Shop. Então, por exemplo, no Rio Music Conference é um lugar que se chegar... Hoje o Rio Music Conference caminha pra isso, cara. Tipo, pra ter troca de business. E que nem eu falei. O... O ADE é tão foda, cara. Tem esse lance de palestra. Ao mesmo tempo que do lado de fora tá rolando um dia tocando com live e tal. E a galera só na mesa ali. Tomando uma cervejinha, trocando cartão. Conversando. Ah, sou distribuidor. Eu sou label e tal. Tem até uns adesivinhos aqui. E isso é muito massa. Tipo, você chega no primeiro dia e os caras dão envelope assim. É... Quem é você? Daí você abre envelope e tem um monte de adesivinho quadradinho. Daí, LB. Label. Então, tipo, ah, eu sou uma label, tô procurando artista. Como você cola aqui é desivinho. Azul label. Ah, sou artista. Era um verde, assim. Ah, é. Você cola aqui. Então, você tá andando na conferência, olhando a galera, já sabe, né? Que tá feio, né? Tipo... Vai ver. É o business da música. E vocês fecharam bons negócios nessa oportunidade que vocês foram lá? Cara, tu fala que esse foi bastante pra aprender, assim. Tipo, coisa que eu não imaginava, por enquanto, pagar uma imprensa internacional. Daí, pô, vamos lá, vamos fazer reunião com esse cara aqui. Daí, sentei lá, o cara me explicou qual que é o pacote dele. Ele põe no Resident Advisor, põe MixMag, HouseMag Internacional, GameMag Internacional. Ele tem os pacotes assim. Daí você vai conversando. Tipo, é tudo coisa que a gente planeja pro futuro, né? Mas eu precisava ir lá pra ver como é que era. O que que era isso? Ah, pô, é fácil botar uma MixMag gringa? Qual que é? O que você tem que fazer? Então, agora a gente já tá por dentro. Com certeza, cada dia que você vai, você vai evoluindo e conhecendo mais gente. Já sabe o que cada um pode te ajudar. Acaba podendo traçar a tua estratégia de uma forma mais focada, né? Em outubro. Em 14 a 20 de outubro esse ano. Esse ano parece que quase dobrou o tamanho do evento. A gente comprou no primeiro lote. Cara, já escutou. É, a cidade para. A cidade vira um evento inteiro voltado a música eletrônica. Você vai num restaurante, uma festa fechada com o Hitchhouting e a Crio dele. Que é só pra Crio. Aí você vai, sei lá, no mercado, em qualquer lugar. Tá com um lado de som. Se chegaram a participar de alguma outra conferência ou não? Só nessa? Não. Eu só no Rio. O parâmetro é pouco. Mas, cara, todas as pessoas que eu falei falaram assim, cara, o ADE não tem comparação mesmo. Assim, é realmente, é muito massa. Consegue? É, cara. Pra quem vai focado, assim, o pessoal da agência aqui que eu vi que foi lá. Cara, viu até outra conferência diferente do que eu vi, né? Eu fiquei mais vendo, pô. Ia ter um painel com o Hitchhouting, o LocoDice e o SETI. Eu ia ver os caras falando o som mesmo. O pessoal que foi pra ver negócio e já nem via essa palestra. Ia lá no café, conversar com o cara, tentar fechar, trazer um artista pro Brasil. Tipo, a Dirty South lá, que é de uma linha mais comercial. Tipo, os caras querem pegar a representância dele, tipo, pra trazer pra agência. Então, todas as agências do mundo inteiro viajam pra lá e o cara tá na frente. Até o Colombo falou assim, pô, não sei porque que o pessoal paga 300 e poucos euros pra inscrição no ADE. Pô, eu fiquei lá na frente e fechei 5 gigs na frente do lugar. Falei, cara, aqui também a galera gosta de ver os outros falar também. Não é só business, mas é, pra você ter noção, o Colombo fecha várias gigs na frente da parada. O cara lá, você é Colombo? Pô, vamos fechar tal dia. Aí fica a galera lá. Lina Creves, o Hernan. Os caras ficam ali e vão trocando informação mesmo. E também a parte de equipamentos. Rola workshops de, sei lá, da Pioneer com mixer e tal, CDJ e tal. Como você pode ligar aquilo. Todas as formas pra você ligar machine, né? Você tá na rua de bobeira, daí tem uma bandeirinha do ADE, assim. Daí você anda com a pulseira, né? Com a pulseira que fica todos os dias. Daí você chega lá, o que que é isso aqui? Ah, é a cozinha do Tractor. Daí você chega lá, todo mundo filmando, tá dando fire cozinhando lá. Tipo, bem. É assim mesmo, cara. A galera, dê alternativa. É engraçado. Rola de tudo. A native investe forte, assim. Então tá outro ponto da cidade, né? Que eles chamam de playground. Playground são essas ações alternativas no resto da cidade. Então você tá no outro lado da cidade, lá na bandeirinha do ADE, eu vou ver assim. Ah, isso aqui é um club, uma portinha. Mas o que que tá tendo lá? Tá tendo um workshop da Fire, né? Você lá em cima, o cara ensinando como é que mexe na machine e tal. Tipo, bem. A parada é bem advanced mesmo, assim. Cheio. Como é que você jogou com demo? Você recebeu bastante demo? Cara, bastante não também, cara. O que só recebe, manda, mas é muita coisa que não tem nada a ver, né? Tipo, umas bandas lá. Ah, que se tivesse, com certeza. Se a gente achar que realmente rola aquilo, a gente até manda um e-mail. Os caras mandam nada a ver, nada a ver mesmo. É. É, hoje em dia, tipo, os caras comentando, ah, tipo, no nosso label, eu gosto, tipo, do track com um baixo mais gordo, mais presente, eu gosto desse tipo de timbre. Vocês também buscam esse tipo de cara? A gente bota nas caixas ali e se tiver a alma a pegar, tá feito. De tudo. Até essa última track que eu lancei, a nossa junta é um house e a outra é um de dance. Tipo, uma parada bem high-tech, assim. Não é nem house, cara. Então, não tem essa, tá ligado? Mais massa é conseguir ser diferente até. Pô, os caras gostam desse baixo. Tipo, é esse baixo que tá me dando fruta, vamos fazer outro. E, pô, se os caras já fazem esse, já é massa. Vamos inventar um novo e fazer outro. Um som. Fugindo da tendência. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveito. Você precisa abrir uma empresa pra abrir um selo? Vocês abriram uma empresa? Tá. Como é que essa parte burocrática... Dizem que dá pra você abrir como pessoa física também, né? Cara, eu tive que abrir como pessoa jurídica. Eu abri pra radiola como pessoa jurídica e, na hora da inscrição na distribuidora, eu coloquei o CNPJ. O CNPJ. O CNPJ. Certo. Tive que abrir, assim. Tive que registrar o nome também, né? Porque... Depois você coloca uma propaganda grande, assim. Paga o posto de assalto? Como é que é? Do CNPJ? Cara, na verdade, eles pagam no começo do ano, né? É tipo, como se fosse uma empresa normal, assim. Mesmo eu não estivesse usando ela, né? Não teria que pagar pra registrar no começo. Depois... Boa pergunta. Tô me sentindo ignorante até não saber qual que é. Aí é contador. Tinha gente no estúdio ainda, né? Não, mas cara, eu acho que o imposto já seria descontado direto na fonte da distribuidora. O Beto tem uma pergunta lá. Vocês fazem ISRC das muitas vezes? ISRC? Boa pergunta. A distribuidora faz, com certeza. E aquele lance do SCOGS. SCOGS também, tudo isso aí. Isso aí é uma burocracia. É, cara. Vocês pensam em lançar em outros formatos que não seja digital? Cara, a gente pensa em fazer disco. A gente pensa em um último levantamento pra fazer um disco massa, com capa legal. Tudo isso aí é R$ 7 mil, R$ 300 discos. Aí a gente tá putz, né? Aqui ou lá? Vamos ver. No Brasil ou lá? Qual é só? Eu queria saber assim, todos vocês vieram de home studio que vocês tinham e fazer um negócio profissional lá. Porque pra fazer um estúdio hoje, cara, cada um tem o seu, né? Mas é uma parte de investimento inicial, assim. Então, eu queria saber. Todo mundo... Cara, essa ponteira de estúdio que me passou foi... Na verdade, também, pô, eu tô há, sei lá, mais de 10 anos fazendo dinheiro pra conseguir comprar equipamento. E eu continuo fazendo isso até hoje. Tipo, o dinheiro que eu faço da música volta pra música. Então, se tornou um ciclo pra mim. Vocês têm a procura também por, sei lá, um equipamento que não seja só pra parte digital? Que é uma carteira na loja? Sim, a gente tem uma carteira em coisa viva. Gente, não foi? Muita na loja. Muita drum machine, antiga, sintetizadores... Sai dentro de tudo, cara. Chega lá. Olha que eu trouxe aqui. Quanto mais quebrar a cabeça, mais legal. E por que seis estúdios e não um superestúdio? Ah, dá briga, né? É que é escritório também. Você tem que chegar lá e responder todos os seus e-mails pra agência. Tem que fazer todo o resto. Então, não dá, né? Imagina os seis ali. Eu divido por um. Eu tenho dois. Qual é o que eu diria que é o mais preferido, assim? Um instrumento ou equipamento que seja no meio dos olhos desses estúdios? Um professor, não sei. Eu amo os meus monitores. Os monitores deles são muito caros. Dá vontade de sair lá do... É, porque também envolve sala, envolve várias questões, assim, de engenharia acústica e várias outras coisas, pra você conseguir chegar onde aquele monitor pode chegar. É. Então, pô, foi muito estudo. Pra chegar onde a gente tá hoje. Muita marca, muita pesquisa. É madro, né? É madro. Triamplificado. Pra quem tá conversando aí, querendo procurar, você acha que o monitor é o principal pra galera aí, assim, ou... A placa de áudio também. Pra dois tatos. O tratamento do teu estúdio também, cara, interfere muito. Investir em tudo numa castada só, assim. Vamos lá, ó. Vamos por ali e tal. Não, tratamento, um bom monitor e uma placa e um computador você já faz... Às vezes até no fone, né? Tem várias casas de pessoas que fazem laptop e fone. É, mas pra alcançar resultados em qualidade de áudio, você precisa ter uma boa sala e bons monitores, uma placa de som legal. Eu acho que isso é... É, ele montou, cara, praticamente um clube na sala, né? Que é onde liga todos os estúdios, assim, né? A casa é que nem essa casa aqui do Centro Europeu, é grande. Então, a sala ficou, cara, o DJ Boots mesmo, que é onde tá rolando a transmissão agora. Terminou a track e, cara, é só chegar lá no CDJ. Toca track, ai, isso aqui tá errado. Toca o estúdio, terminou. O lance, assim, de você querer um compressor, isso e aquilo, é, pô, irado também. Mas, às vezes, você tem que pensar, o que que eu vou ser? Vou ser um engenheiro? Ou vou ser um... Vou partir mais pra produção? Aí, se você encher a tua cabeça, você fica maluco, né? Tem que tomar um foco ali. Esquentar o som do YouTube do jeito também, né? Tem que terminar a track, né? Tem que terminar, né? É, terminar não, é desistir dela. É, você nunca acaba, você desiste, né? Desistir, não aguenta mais. Como é que surgiu o nome? Cara, daí, bobeira, assim. Tipo, ah, é... Pô, vamos montar um grupo no Orkut pra falar de som aqui, né? Falei, todo mundo ia no Arunga e escutava as tracks. Daí, não sabia que escutava, o que que era. Era o grupo pra conversar sobre isso. Daí, foi de uma maturada pra outra, assim. E a radiola, pô, é só um conceito underground até. Depois que ficou o underground, né? Que é a... Embaixo do underground, só as rogas, só as consoantes. Muita gente achava, pô, mas não é pesado se colocar underground, não é pesado. Agora, pô, o nome de vocês é underground. Então, a gente, como o fórum já era a radiola underground, deixa ele underground lá, ninguém sabe, tá? E a gravadora é a radiola records. E, ao mesmo tempo, eu não tinha essa visão, mas eu entendi que a maioria da galera não queria colocar o underground no nome, porque carregava já. É, o lance underground hoje, pra mim, é mainstream. Pra mim, hoje, o underground aí, que todo mundo acha que é underground, pra mim, é puro mainstream, assim. Muito interessante. Ah, mas eu falo mesmo. O underground mesmo é aquilo que você não conhece, né? Tipo, sei lá, nunca viu. É muito underground. Você vai lá pra um beco, sei lá, no Irã, e o cara tá ali no boteco tocando uns discos. Nunca escutou aquilo, sim, underground. Agora, isso que tá na internet, no Facebook, em vários lugares, pra mim, já tá na mídia, né? Isso que tá na mídia atingir milhões de pessoas no mundo já é mainstream. Então? Você continua fazendo divisão de tempo? Ah, tal dia vai ser gerenciado na Leibo e tal dia vai ser o dia de produção ou não? Não. Assim, toda segunda-feira a gente se encontra pra almoçar. Segunda-feira tem as tarefas, você vai lá, quem é da Leibo, tem que masterizar tantos. Vai lá, pega o seu trabalho e ele tem que cuidar dos flyers, o outro cuida da administração. Tem, nesse tempo, rolando o live stream, faz todos os contatos, faz o flyer, tem que estar o endereço do live show certinho, tem que estar combinado com o cara que vai fazer o televisionamento, que é o Toshilo, uma noise no caso. Então tem que ter vários contatos, a gente tem que se distribuir e cada um fazer o... É, ninguém pode ficar parado. Não dá pra ficar parado. Quem não quiser fazer algo pra ajudar a Leibo vai varrer o pátio, tira o lixo. É, mas tem que ser mesmo, né? Toma tempo. Carpeio lote, colher a alface, porque a gente tem uma horta ali também, tem cebolinha e tal, vai lá, faz a mão. É verdade. Sempre tem que estar trabalhando. Vocês moram lá ou é só no estúdio? Só estúdio, só estúdio. Mas passa a maior parte do dia lá, né? Durmo, sei lá, chego em casa 11 da noite e 8 da manhã eu tô lá. Por exemplo, entregando com outros artistas, tem que ir lá? Tem, tem. Quem não é da cidade... E a galera pode visitar lá? Como é que funciona? É aberto? Como é que é? Tem que marcar horário? Tem que... Manda um e-mail ali no Facebook da Jola Records. É, aí já fica mais difícil. Mais privado. Cara, teve que fechar, porque se não, se imagina, se anuncia... É porque a casa pode destruir a casa. Pô, o dia seguinte é sinistro. Cigarro por tudo. Você chega na sala, cara. Perida. Marca de pé na parede. Pô, os caras pisam no sofá. Daí você fala, meu, não acredito. É difícil misturar festa com a sala da outra casa. Tanto que, desde o começo, eu bati o pé pra não fazer festa. Nunca. Festa não, festa não. Aí o live stream virou festa. Então, foi bem mal. Perdeu. E se alguém quiser entrar em contato pra mandar uma track, como é que faz, né? Vemos arroba radiolarecords.com ou no contato arroba radiolarecords.com Tem aí no nosso site, cara, tem tantas informações ali que você mandar até o link do Dropbox que a gente já estiver usando nessa tecnologia aí. Acho que é mais adequado hoje se você pegar tua track, põe no Dropbox e a gente recebe no nosso São Paulo. É uma exclusividade, né? Boa, até mesmo manda um link via Sandspace ali que também é sursa. Ou se quiser levar lá, leva lá. A gente já escuta nas cartas e já te passa um feedback. E é house, mas geral, né? Não tem. Música boa, cara. Tem assim, né? É, não tem rótulo. Música boa, música boa. Acho que os estilos hoje são muito... sei lá... Estão juntos, né? Hoje tem tudo. Pô, você tem hip-hop dentro do house com o tecno e com... A gente dançaria uma track de hip-hop boa. Fácil. Certeza. Tudo que faz dançar. Dançou ali, deu o swingão. Tá dentro. Bombou na sala e já era. É isso aí. Tchau.